Música Inclusão também se faz com investimentos em tecnologia. É por isso que o governo do estado não para de levar internet de banda larga para o interior do Espírito Santo. Nesta segunda-feira, 12 de dezembro, em parceria com a Oi, foi anunciada a ampliação do serviço, a partir do ano que vem, para mais 24 municípios de todas as micro-regiões capixabas. Estiveram presentes ao anúncio, entre outras autoridades, o governador Renato Casagrande, o vice Givaldo Vieira, os secretários de Comunicação e de Ciência e Tecnologia, prefeitos e diretores da Oi. A expansão do serviço de internet segue a diretriz do Plano Nacional de Banda Larga, que pretende ofertar internet de alta velocidade para todos os municípios do país até 2014. Isso é muito bom porque mostra o empenho do governador em relação a todo o interior do estado. Aí estaremos nos capacitando e nos preparando para termos as mesmas vantagens que têm os grandes centros. Estamos sendo aí tratados da mesma maneira que as grandes cidades. É importante também esclarecer que isso não elimina os investimentos programados do estado, em cooperação com a Telebrás e em cooperação com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, porque nós precisamos chegar, além da sede dos municípios, nós precisamos chegar em todos os distritos desse estado. O objetivo do Plano Nacional de Banda Larga é levar internet rápida e a baixo custo para quem mais precisa. Na média nacional, a velocidade de 1 mega custa 35 reais, mas aqui no Espírito Santo vai custar ainda menos. Graças a um incentivo do governo do estado, a velocidade de 1 mega vai custar menos de 30 reais para o usuário. Sob o ponto de vista de municípios, de pessoas, de aprendizado, de melhoria de gestão, Eu acho que é uma iniciativa extremamente interessante, porque o que a gente tem visto hoje, no mundo inteiro, é a força que a internet representa para toda a sociedade. Aqui no Espírito Santo, tudo indica que os 78 municípios do estado terão internet com velocidade rápida e a baixo custo, antes do previsto no Plano Nacional. A decisão nossa de fazermos a isenção de CMS favoreceu a todas as empresas operadoras. Como a Oi tomou iniciativa, nós estamos solenizando com a Oi essa parceria, mas também estamos abertos para que a gente possa solenizar com outras empresas operadoras no Espírito Santo. Para que, de fato, nós tenhamos o cidadão do interior com a mesma condição que o cidadão da grande vitória.